Salto alto, bá spirituality No tarot da mum doi Esqueci bicha, fip na portão No tarot da mund doi Oi, hoje atrapalh, pronto pappa a ação No tarot da mum doi Garofa mes a crazy a mundo No tarot da mum doi Salto alto, basta a ta на No tarot da mum doi Esqueci bicha, fip na portão No tarot da mum doi Oi, hoje atrapalh, pronto p huis aeous No tarot da mum doi Garofa mes a crazy a thousands Um tarô da, um tarô da, um tarô da, um tarô da mundor Olha essa, vamos começar a festa Olha essa, vamos começar Olha essa, vamos começar